Os padres de Aconos e o nosso arcebispo Dom Ayrton José dos Santos participam de um encontro de estudos que tem como tema a Exortação Apostólica do Papa Francisco Evangelho Gaudium, publicado no encerramento do Ano da Fé, em novembro de 2013. Esse encontro que a gente faz duas vezes por ano, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, é esperado por todo mundo, a gente fica esperando porque de fato vai encontrar os padres, encontrar os diáconos e participar desses dois dias e meio juntos. Agora, o tema é sempre um tema atual, o tema deste ano aqui é uma reflexão sobre o pensamento do Papa Francisco e a carta Evangelho e Gaudium. Essa reflexão vai entrar dentro daquilo tudo que a gente já está fazendo, de reflexão sobre a paróquia, sobre a pastoral, sobre a organização da arquidiocese, como é que nós vamos caminhar e tal. Então, eu acho que isso tudo colabora. Agora, mais importante do que mais é modo de falar apenas, não é que tenha uma graduação nisso, mas esse encontro nosso é fundamental, porque nós ouvimos em conjunto a reflexão e partilhamos isso, trocamos ideia, falamos um com o outro, nos encontramos, expomos também o que a gente pensa e tal. E claro que aí vai surgindo compromissos, surgem até uma agenda comum de visita, de ajuda mútua e assim por diante. Então, o encontro em si, ele já é positivo. Depois, o aprofundamento de um assunto, de um tema relativo àquilo que nós estamos vivendo, que colabora para essa nossa busca comum da ação pastoral na igreja em Campinas. O Papa fala a respeito da alegria do Evangelho. Então, nós precisamos resgatar essa alegria de proclamar Jesus Cristo, de anunciar Jesus Cristo? Mais do que a alegria de falar de Jesus Cristo, é a alegria de viver a fé que recebeu. Nós temos que ter, ninguém pode olhar para nós cristãos e ver que a nossa fé é uma fé cisuda. Claro que ter os sofrimentos e ter as exigências e ser discípulo de Cristo não é uma coisa assim que não exige nada, exige muito compromisso e muito empenho. Mas isso não pode ser um peso. Quem segue Jesus Cristo por opção, por escolha, se sente feliz por isso. E a alegria percorre toda a vida e o ser da pessoa. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. Anunciar Jesus Cristo não é falar para a pessoa de um sofrimento que ela tem que passar. O sofrimento, se vier por causa do seguimento, é por causa do seguimento. Mas, em primeiro lugar, tem que haver o seguimento. E isso é alegre. Ele também fala a respeito do que o documento da CNBB foi aprovado agora também, que nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese de Campinas, a respeito da paróquia, como todo o povo que participa lá. Então, é nesse lugar que a gente deve anunciar o Evangelho? Então, a paróquia é um instrumento de organização da igreja que está aí. E que é milenar esse instrumento, esse modo de fazer a organização da igreja. Então, nós queremos, através da paróquia, dinamizar a vida cristã, a vida dos fiéis que estão naquela região, naquele bairro, naqueles bairros onde a paróquia se situa. Agora, a paróquia não é uma caixa fechada. A paróquia é uma realidade que acolhe muitas situações e muita expectativa das pessoas. E ela deve promover a ação pastoral de modo que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Então, nesse sentido, a gente está tentando caminhar aqui na Arquidiocese. Depois, agora, a partir da reflexão feita na CNBB, na Conferência dos Bispos. E com o documento, agora, propriamente, nós vamos dar mais passos. Vamos crescer nisso. Não queremos ficar fazendo planinhos, entende? De um ano, dois anos. Não. É a nossa vida que está, a nossa vida pastoral que está em jogo. Então, nós temos que pensar, seriamente, em um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, na existência da igreja aqui em Campinas. Cônigo, primeira alegria encontrá-lo aqui em Campinas, assessorando aqui o encontro dos nossos padres. E o senhor está falando um pouquinho a respeito do contexto quando o Papa escreve essa exortação apostólica. Resumidamente, logicamente, né? Dá para o senhor falar um pouquinho em que contexto nós estamos vivendo? Então, é realmente uma satisfação estar aqui com o presbitério de Campinas. É um presbitério importante dentro do Estado de São Paulo, pela qualidade individual, mas também pela qualidade coletiva dos padres aqui da Arquidiocese de Campinas. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com eles. Realmente, a conversa hoje é uma conversa sobre o contexto do Evangelho e Gáudio. Depois, nos outros dias, o texto do Evangelho e Gáudio vai ser estudado pelos padres. O contexto da igreja é o contexto do surgimento do Papa Francisco. O surgimento do Papa Francisco é uma surpresa. Em primeiro lugar, uma surpresa da renúncia do Papa Ben XVI. Em segundo lugar, a eleição de Francisco com as características que ele tem. Em terceiro lugar, a forma como Francisco tem colocado o exercício do pontificado, chamando a igreja a ser misericordiosa, a ser humana, a ser aberta, a se colocar de maneira positiva diante do mundo e não como acusadora do mundo. Acho que essa mudança de jeito, essa mudança de lugar da igreja é muito significativa para o nosso tempo. E o próprio documento do Papa, a Exortação Apostólica, é o seu programa de governo. Então, quer encaminhar a ação eclesial para os próximos anos. Daí a importância que esse documento tem. O senhor estava falando a respeito de 1989, que foi um marco histórico para nós que já temos cabelo branco e alguns sem cabelos, que vivemos essa igreja anterior. Desencarnaram novamente Jesus nesses últimos anos? 89 significa realmente um símbolo de mudanças que ocorreram na igreja, no mundo e no Brasil. Note que em 89 nós estamos há 10 anos da Conferência de Puebla e a Conferência de Puebla falava de comunhão, de participação, de encarnação, de vivência comunitária, de vivência fraterna, de transformação da sociedade, que são exatamente palavras que desapareceram do horizonte católico nos últimos anos. E houve indiscutivelmente presença significativa de movimentos e de posturas eclesiais que tendiam a uma contemplação maior da figura do Cristo, da divindade do Cristo, do que realmente pensá-lo a partir de sua encarnação. Quando o Papa hoje se encarna, quer encarnar a igreja, ele se mostra herdeiro exatamente dessa teologia da encarnação. Não é apenas Deus, é Deus encarnado, Jesus. O Filho de Deus não é apenas o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus encarnado e a sua encarnação não termina. Então, essa recuperação da situação histórica, essa recuperação da realidade humana, essa recuperação da importância que a humanidade tem na vivência da fé, eu acho que é fundamental e isso realmente o Papa Francisco está tentando recuperar. O que aconteceu com os padres, principalmente da faixa etária do senhor, que assistem passivamente, talvez, não sei se é essa palavra correta, mas esse retrocesso da igreja? Na verdade, havia uma convicção anterior de que o retrocesso seria impossível. E se viveu um pouco nessa ilusão de que o retrocesso é impossível. Então, que esse retrocesso duraria simplesmente um momento, um pequeno período e, de novo, encontraríamos a forma de caminhar. No entanto, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, não foi exatamente dessa maneira que apareceu. De outro lado, todo o governo de força, toda a situação de exceção, nesse sentido, tem dificuldade de suscitar lideranças. E eu acho que uma das questões que faltam no meio do presbitério, hoje, do Brasil, é o surgimento de lideranças que possam fazer com que o presbitério recupere o seu espírito de corpo, a sua unidade, em função de uma proposta de igreja mais aberta, mais participativa. A gente está na dependência única e exclusiva dos nossos pastores. E o Papa Francisco tem falado insistentemente de sua posição como não sendo aquele que resolve todos os problemas. Não se deve esperar tudo do Papa. Então, nós também não podemos esperar tudo do Bispo. Os presbíteros devem, de alguma forma, se organizar, organizar-se para a atuação pastoral, em vista da construção de uma igreja de participação. Por outro lado, os cristãos, os católicos, também não devem esperar tudo do Padre. Eles podem assumir o seu papel de protagonista. O encontro de Santo Domingo, chamava os leigos a serem protagonistas da evangelização. E isso continua sendo um apelo e um desafio aos leigos católicos. A gente não entende muito como que pode ter sido eleito o Papa Francisco. Isso mostra um pouco a força do Espírito Santo, que nos chama mesmo a ação? Isso pode. Isso pode mostrar a força do Espírito Santo. Nós não apenas vemos a ação do Espírito Santo na eleição de Francisco. Nós vemos a ação do Espírito Santo em tudo o que acontece na igreja, em tudo o que acontece no mundo. E eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva. Porque quando a gente se entusiasma, a gente diz que foi a ação do Espírito Santo. Quando surgem os problemas, aí a gente não sabe muito como situar o Espírito Santo na história. O Espírito Santo de Pentecostes, que a gente está se preparando para celebrar logo mais, é aquele que guia a igreja. Guia a igreja. Não é aquele que faz as coisas na igreja. Ele guia, orienta, conduz. Nós precisamos assumir a nossa tarefa, enquanto rebanho, enquanto ovelhas, enquanto igreja, de seguirmos o Espírito. Não esperar que ele realize tudo, mas seguirmos o seu impulso. Padre, obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto